Golden Pits & Glory, a maior game jam indoor de Minas Gerais. A game jam é uma espécie de hackathon, onde os participantes se reúnem em grupo e precisam resolver um problema em 36 horas. No final, dois grandes jogos são selecionados e levam uma mega premiação para casa. É a tecnologia e o lúdico de mãos dadas. É a tecnologia e o lúdico de mãos dadas.